E agora há pouco, durante a Conferência Nacional de Assistência Social, foi entregue o Prêmio Rosane Cunha de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em homenagem aos 10 anos do Bolsa Família. A repórter Priscila Machado está lá no encontro e tem os detalhes da premiação. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é dar visibilidade e compartilhar as boas práticas de gestão do programa Bolsa Família já realizadas. Foram selecionadas 12 iniciativas e a premiação, que acabou agora há pouco, foram premiados 4 projetos. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está a Letícia Bartolo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. Que exemplos de iniciativa de gestão foram premiadas e essas práticas podem ser multiplicadas para o resto do país? Bem, boa noite. Neste ano de 2013, nós selecionamos práticas, mais de 160 práticas foram selecionadas ao todo, em três categorias. A primeira foi a busca ativa para a inclusão e atualização das informações das pessoas no Cadastro Único, que é a nossa porta de entrada do Bolsa Família do Brasil Sem Miséria. A segunda foi o acompanhamento sócio-assistencial daquelas famílias que têm dificuldades em cumprir as condicionalidades do programa Bolsa Família. E a terceira foi ações de articulação com outras iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria, inclusive iniciativas de inclusão produtiva. Então, premiamos os nossos quatro projetos vencedores com uma das características de avaliação, que é exatamente a capacidade de poder ser replicável. O que a gente quer é disseminar as boas práticas entre municípios e estados brasileiros. Agora, o prêmio faz parte das comemorações dos 10 anos do programa Bolsa Família. Qual que é o balanço do programa nesse período? É, nós estamos na segunda edição do Prêmio Rosane Cunha e a segunda edição é completamente dedicada ao Bolsa Família, porque completamos, o programa completou uma década. Com um balanço extremamente positivo, de certo mais positivo do que a sociedade brasileira esperava. Houve redução da pobreza, da desigualdade, da mortalidade infantil, houve aumento do poder decisório das mulheres, aumento da permanência da aprovação dos estudantes mais pobres do nosso país. Então, a gente, de fato, tem muito o que comemorar. Muito obrigada pelas informações. E ao meu lado está um dos premiados, o Edgar Tito Neto, que é de João Pessoa, na Paraíba. Conta pra gente qual que foi a experiência que vocês implementaram lá e por isso foi vencedora, uma das vencedoras do prêmio. Nós relatamos a experiência da saúde no período de cinco anos. Então, o maior desafio era passar para os profissionais da saúde que o programa Bolsa Família é o programa que os titulares deles são titulares de direito. E nós conseguimos passar essa mensagem. E a partir de estratégias usadas como relatórios de desempenho, monitoramento através de mapas de geoprocessamento, nós conseguimos potencializar o acompanhamento, mas não só em números. Nós conseguimos melhorar o direito à saúde dessas famílias com o pré-natal, com a vacinação e com o acompanhamento do estado nutricional dessas famílias. Muito obrigada. Parabéns pelo prêmio. E esta já é a segunda edição do prêmio. A primeira foi em 2009. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.